Top 10 Rádio TV, as músicas mais tocadas em todo o Brasil. Me sinto saudade de deixar você prestando o quinto vestibular. Eu fiquei nervosa, torcendo, rezando pra você passar. Sinto saudade da nossa primeira vez no parque de diversão. Eu tava com medo de ir no brinquedo e você segurou minha mão. Sinto saudade do nosso cinema, da cena do beijo roubado. Do frio na barriga e a mão gelada, sabendo que tava ao seu lado. Eu sinto saudade, eu fico, eu vivo sentindo a sua saudade. Saudade de nós, da voz, saudade da gente. Saudade é pra sempre, eu vivo sentindo a sua saudade. Eu sinto saudade do meu corpo, pouco a pouco, me descobrindo o seu. Da gente chorando, se amando, sem acreditar no que aconteceu. Eu sinto saudade daquela covinha estampada em seu sorriso. Tô todo envergonhado quando eu te falei que não seria só um amigo. Eu sinto saudade. Eu fico, eu vivo sentindo a sua saudade. De nós, da voz, saudade da gente. Saudade é pra sempre, eu vivo sentindo a sua saudade. Saudade é pra sempre, eu vivo sentindo saudade. Saudade, eu vivo sentindo saudade. Saudade é pra sempre, eu vivo sentindo a sua saudade. Saudade, saudade da gente. Saudade é pra sempre, eu vivo sentindo a sua saudade. Eu sinto saudade. Saudade é pra sempre, eu vivo sentindo a sua saudade.